Oi gente, tudo bem? Bom, hoje, dia dos namorados, eu vou falar sobre o que? Solteirista. A primeira coisa que eu aconselho fazer muito, muito, muito quando solteira é aproveitar bastante os amigos e a família. Quando eu era solteira e minha prima também, hoje já casada com uma filha maravilhosa, cujo eu sou dinda, eu ia muito lá, tipo, se tivesse férias ou algum feriado prolongado, eu ia pra lá, passava as férias, dormia o fim de semana lá e a gente aproveitava de todas as maneiras. A gente jogava uno, a gente brincava de stop, a gente brincava de pique-esconde, de rouba-bandeira, de tudo. Lá, eu literalmente voltava a ser criança e era muito gostoso, a gente aproveitava o máximo e eu não tenho do que reclamar dessa época, eu aproveitei muito, muito, o máximo que eu pude. E hoje eu olho e lembro com saudade dessa época. E depois que a gente começou a namorar, não dá pra fazer a mesma coisa, né? Tipo, depois que ela começou a namorar, eu até ia lá, só que não era a mesma coisa, porque ela tinha que dar mais atenção pro Tiago e tal, e aí não dava pra gente ficar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E agora que eu comecei a namorar, menos ainda, porque aí eu tenho que dar atenção pro Gabriel, que gosta muito de atenção. Então, não dava pra aproveitar da mesma forma. E assim também é com os amigos. Por exemplo, eu e minhas amigas nessa época, a gente, nossa, a gente aproveitava ao máximo. A gente ia no BK, a gente ia nas praças da vida, uma dormia na casa da outra, aí a gente ia pro shopping. Enfim, a gente aproveitava de todas as maneiras possíveis, de uma forma saudável. A gente tinha até um carro, o carro da Sarah, era o carro das garotas, o arraso móvel, e a gente ia pra lá e pra cá com o carro. E era muito gostoso, era uma fase que eu lembro com muita saudade, muita saudade mesmo, porque foi uma fase que a gente aproveitou bastante. E são coisas que hoje em dia não dá pra gente fazer tanto, porque eu preciso dar atenção pro Gabriel, e não dá pra aproveitar da mesma maneira. Por exemplo, antes a gente saía quase todo fim de semana juntas, e hoje em dia já não dá pra fazer tanto isso, né? Foram poucas das vezes que a gente conseguiu sair depois que eu comecei a namorar. Então, a fase de aproveitar isso, gente, é nas roteirias. Então, aproveita pra depois você não se arrepender. Aproveita. Sai com os amigos, sai com a família, faça um soledém legal, que aí você vai olhar pra trás e vai saber que você soube aproveitar esse momento. Outra coisa que eu queria dizer, invista em você. Porque eu já fui muito consumista nessa vida, de comprar muita roupa, sapato, maquiagem, não sei mais o que, bobeira, comida. E hoje, como eu e a Gabriel, a gente tá pensando em casar, se a gente quiser o casamento dos nossos sonhos, né? Precisa investir muito dinheiro, então não sobra muito pra eu gastar tudo, gastar comigo, sair comprando roupa, sapato, do jeito que eu comprava antes. Então, o momento de aproveitar, de juntar seu dinheiro pra fazer alguma coisa que você queira, de gastar seu dinheiro com qualquer coisa que você queira, é agora. Porque depois que você encontrar uma pessoa que você queira construir sua vida com ela, não vai sobrar mais tanto dinheiro pra você poder investir em si mesma. Faça viagens. Faça viagens, gente. Eu aproveitei. Eu fui pra praia, eu fui pra Capitólio, eu fiz uma viagem missionária que foi maravilhosa, essa viagem, assim, ela mudou minha vida. Eu lembro até hoje com muito carinho e foi a melhor coisa que eu fiz, foi o melhor investimento do meu tempo que eu fiz. E a viagem missionária, gente, ela não é só boa pra quem é cristão, não, ela é boa pra todo mundo. Pra você entender, pra você sentir que você tá contribuindo com o próximo. Lá, você acha que você vai doar, né? Mas, na verdade, você recebe muito mais do que você doa. Eu não me arrependo de ter feito essa viagem e eu quero continuar fazendo, por enquanto não dá muito. Mas eu quero continuar fazendo várias viagens missionárias, porque realmente é revolucionário, na verdade, uma pessoa. Eu tenho duas amigas também que fizeram intercâmbio. Elas juntaram o dinheirinho delas, sofrido, mas elas conseguiram realizar esse sonho delas. E é coisa que, às vezes, quando a gente namora, não dá, porque você vai pra outro país, você vai passar um tempo lá, você vai investir dinheiro nisso. E é o momento ideal pra gente fazer essas coisas, é no solteirice. Então, aproveita pra fazer várias viagens. Organize coisas legais com seus amigos. Eu era a mais empolgada do meu avião, gente. Aqui em casa era o ponte. A gente se reunia lá na calçada pra ficar conversando sobre a vida, pra ficar jogando no mundo, pra fazer não sei o que. Pra conversar à toa, pra dar risada. A gente, eu marcava noite do pijama aqui com as meninas, noite do karaokê. A gente quebrava tudo. E eu fazia o máximo pra que a gente pudesse aproveitar essa fase da melhor maneira possível. E era muito gostoso. Inclusive, isso me falta. E ainda eu vou fazer várias festas do pijama ainda. Me aguarde. E noite do karaokê também. Se quiser, você pode vir também. Enfim. Outra coisa é, cuide de você e da sua autoestima. Por quê? Você tem que se sentir amada. E entender amada e amado, né, gente? Vai que tem o homem também assistindo. É pros homens também. É, porque quando você entende o seu valor, você não se vende por menos do que você merece. Você sabe que você é especial, você sabe que você merece coisas boas. E aí você não vai dar seu coração a mim pra qualquer pessoa. Porque ele é valioso. Aí você olha, você imagina. O que que eu quero? O que que é fundamental pra mim encontrar numa pessoa? E aí aquelas qualidades que você for imaginando, você pensa, eu tenho isso. Porque começa de você. Você precisa ser uma pessoa especial pra você conseguir encontrar uma pessoa especial. E se você souber, se você buscar ter essas qualidades na sua vida, você vai elevar o seu padrão. Assim, o seu valor vai exceder. E pessoas boas vão chegar até você. E aí você vai entender que você merece algo bom. E quando vier algo ruim, você vai falar assim, e aí, peraí? Eu, hein? Não vou querer isso, não. Atraso pra minha vida. E aí você, quando você tiver um relacionamento, vai ser um relacionamento bom. Porque, gente, não existe coisa nessa terra mais prejudicial pra nossa saúde mental do que um relacionamento ruim. São marcas que você vai levar pro resto da sua vida. Então, você tem que tomar cuidado com quem você vai escolher pra ocupar um lugarzinho do seu coração. E outra coisa, por último, mas não menos importante. Muito pelo contrário. Invista no seu relacionamento com Deus, gente. Não existe nada melhor nessa terra do que ter um relacionamento onde Deus é seu melhor amigo. De proximidade mesmo. E nessa fase de solteirice, é a fase que você tem pra buscar a Deus. Não que quando você esteja namorando, não vai ser desse jeito. E, pelo contrário, você tem que continuar buscando essa intimidade com Deus. Mas, eu, no meu período de solteirice, eu descobri em Deus qual era o propósito dele pra minha vida. E busca isso. Busca em Deus. Busca tentar entender o que ele tem pra sua vida. Invista nesse relacionamento, porque, na hora certa, quem vai te apresentar o amor da sua vida vai ser Deus. E ele não erra, gente. A gente erra, mas Deus, ele não erra. Então, coloca a sua vida diante dele. Fuja de toda a ansiedade. Porque, quando é uma coisa que eu aprendi, no momento errado, machuca muito, causa muitas feridas. Então, no momento certo vai vir a pessoa certa, você vai se sentir bem. E agora é o momento de você aproveitar outras coisas. Quando for a hora de você encontrar alguém, pensar na sua vida futura, nos seus casamentos, os filhos, enfim. Vai aparecer a pessoa. Então, fuja de toda a ansiedade, de achar que você não tem ninguém porque você é feio, ou você não merece. Não é isso. É só porque não é o momento ainda. Então, espera no Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. É isso, gente. Espero poder ter ajudado, contribuído pra vida de vocês de alguma maneira com essas diquinhas que foram muito importantes pra mim. que fizeram uma diferença na minha vida e que eu espero que façam mais de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.